Eis que você não aguenta mais comer. A mentione... AOnline... Pua! OSi Pai, Pai,ka me schimile! Papá... Papá! Não, 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 não. Passou a ser pressionado para evitar a recolonização do país. Ah, com a barrufa. Ah, não tem nada para fazer. Eu não vou mais gravar vídeo de Roblox porque eu não posso. E essas coisas. Mas eu vou gravar. Então vocês podem me dizer, entendeu? Vocês podem me dizer. Ai, não precisa de tal, de tal. O Ted. O Ted, nosso mascote. Oi, eu sou o Ted. Tudo bem? Ai, ele perguntou se vocês estão bem. Vocês ouviram? Claro, né? Ninguém é surdo. Quase. Ai, gente. Hoje eu vou fazer um tour pela casa. Na verdade, eu não vou fazer um tour. Vou fazer alguma tomela de tour. Olha a casinha. Gente, também tem uma casinha para vocês verem. Uma estrela para vocês, olha. Assim fica melhor, né? A porta aqui, olha. Fecha e tal. Tchau.